Tava aqui gravando, hoje é segunda-feira. Segunda-feira é um dia que eu gravo muitos vídeos pra que eu consiga, durante a semana, ficar de boa só editando. Olha aqui, ó. Câmera, cadeira, enfim. O dia já está escurecendo, são 5h17. 5h17, 17h17. Meu Deus, será um sinal, meu Deus, de gente que acredita nessas paradas, né? Enfim, resolvi colocar a câmera e conversar com vocês. Calma, deixa eu pegar minha câmera, que eu acho que vai ficar melhor, e a gente conversa lá na minha penteadeira. Esse é o meu microfone sugestivo, não é mesmo? Ou não, né? Acho que minha mente é um pouco poluída. Se você é novo aqui no meu canal, eu sou a Letícia Secado. Seja muito bem-vindo! Se inscreve, comenta, vai lá pro Instagram, que lá eu faço fotos legais. Nossa, que confusão, bicho. Olha a minha luz aqui. Calma, calma, que vai dar tudo certo. Eu preciso desconectar essa tomada. Olha essa roupa, que bonitinha. Compre essa saia hoje, nada a ver, né? Vou falar isso agora. Desconectei, deixa eu colocar a minha luz pra cá, que eu não vou usá-la. Sai. Pronto. Olha a confusão, cara. Cara, sabe uma coisa que eu acho que tá muito, muito, muito old school nesses últimos tempos? Ter a vida perfeita online. Eu acho que tá todo mundo meio que saturado disso. Ninguém mais quer ver aquelas blogueirinhas super, ultra, mega montadas, postando o dia perfeito. Isso tá um saco. Antigamente, a gente via os personagens, né? Os atores das novelas, naquelas casas ultra, mega tops, andando de salto dentro de casa. Mesmo a gente sabendo que ninguém anda de salto dentro de casa, só se a pessoa tiver demência. A gente gostava de ver aquilo, mas com o tempo passando e chegando a sair no YouTube, isso cansou, cara. Agora a gente quer ver o quê? A gente quer ver o povão, a gente quer ver o barraco, a gente quer ver a gritaria. A gente não quer mais vidinha de luxo. Mas parece que a galera não entende isso, né? Olha a minha chapinha que bonita que eu tava fazendo antes de começar a gravar. E aí eu resolvi fazer esse vídeo pra você mandar ou colocar lá nos seus stories, a indireta, pra aquela pessoa que fica fingindo ter a vida perfeita, pra parar, porque ela não vai ganhar nada com isso, entendeu? Quando a pessoa realmente é rica e mostra aquela vida diferente, já é natural. Mas quando ela força a barra, nossa, cara, é muito chato. Eu, particularmente, nunca fui te seguir blogueira. blogueira que era, tipo, super, posta um exemplo. Eu nunca segui a Tassia Naves na minha vida. Meu Deus, parece muito que eu tô obesa, mas é impressão, porque esse negócio é na vertical, ó. Vou ficar em pé pra vocês verem. Olha só, eu tô mais, só uma barriguinha de leve, mas não tanto quanto parece. Enfim, eu nunca segui a Tassia Naves, porque eu achava que ela era tão surreal, tipo assim, tão longe da minha realidade, que não tinha graça pra mim, sacou? Eu gostava de seguir as pessoas que dá pra ver passando perrengue na vida. Porque, né, gente, não é só gente que passa perrengue. Se a gente ficar só olhando gente que não passa, a gente começa a surtar. Mas aí tudo bem, tá, Tassia Naves é rica mesmo, super respeito a realidade dela. O problema é quando aparecem os blogueiros que não tem onde cair morto, e aí fica querendo pagar de rico. Eu não tenho paciência, não tenho. E aí entra em outro mérito da coisa, né? Vocês acharem que as pessoas públicas não têm problemas. Eu não sei se você me considera uma pessoa pública, mas eu me considero uma pessoa pública, porque eu acho que eu tenho muitos seguidores no meu canal, e eu fico assustada às vezes até. Então tudo bem, eu não sou a Camila Coelho, mas eu sou a Letícia Secato, tá? Se eu não me valorizar, quem vai? E às vezes as pessoas acham que eu não tenho problema, velho, eu tenho muitos problemas, mas pelo amor de Deus, eu até tento mostrar isso pra vocês pra não ficar só aquela vida perfeita online, né? Mas dá a impressão de que eu sou privilegiada na minha vida, e eu não sou não, porque eu sou um ser humano qualquer. Quando você vai construindo as coisas na sua vida, as coisas vão parando de ter tanto sentido. Por exemplo, eu sou a Letícia, eu era muito, eu desejava muito ter uma penteadeira. Depois que eu comprei a minha penteadeira, todos os meus problemas foram resolvidos. Só que não, porque a felicidade, a tristeza interna não tem nada a ver com coisas externas. Vocês entendem? O fato de eu ter bastante seguidores, morar sozinha, ter um apartamento legal, não significa que eu vou ficar feliz o tempo inteiro. Porque eu posso me relacionar e me ferrar, eu posso me frustrar com o vídeo que eu faço, eu posso ter uma briga com a minha família, porque isso acontece, brother, a gente é ser humano, entendeu? Semana passada mesmo, eu tava numa bad vibes total, meu Deus, que bad que eu estava. E ninguém, ninguém precisou saber, porque eu não consigo compartilhar quando eu tô triste. Óbvio, eu não vou pegar o story, vou ficar... Ai, eu estou chorando aqui, cara. Eu não consigo ser assim, tem gente que consegue. Eu acho que se eu fizer isso, eu não vou mais conseguir chorar, porque eu vou ficar tímida. Mas o fato é que ninguém tem vida perfeita, não. Então não se preocupa se a sua vida às vezes parece uma merda, a minha às vezes parece também. Mesmo eu achando que eu tenho tudo pra ser feliz, eu sempre falo isso com o meu psicólogo. Eu falo assim, cara, eu acho que eu não tenho tanto motivo para estar triste, mas eu estou triste por causa disso, 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 disso. E aí ele fala, meu Deus, Letícia, mas você precisa se permitir sofrer também. Porque não é porque você tem isso, isso e isso que você não vai ter outros problemas. Entendeu? Então assim, esse negócio de vida online perfeita está por fora. Todos nós temos bad, eu também choro, eu choro mesmo antes de dormir, então só Jesus na casa. Não se frustre, 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 frustração. Não se frustre vendo o outro feliz e achando que você não tem motivos para ser feliz. Encontre seus motivos, deixe o tempo passar. Estou tirando o cabelo. Deixe o tempo passar que as coisas vão se acertar, vai ficar tudo bem, você vai ter os seus motivos aí. Não queira ter a vida perfeita do outro, porque às vezes o outro está sofrendo dez vezes mais que você e ainda tem que pagar de... Estou feliz. E agora, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou fazer o meu café da tarde, porque já são... Agora 5h27, quando a gente começou era que horas? Aí eu preciso tomar café porque eu vou malhar. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti